Foram quatro horas de reunião. Pela primeira vez, representantes dos três poderes e forças armadas se reuniram para discutir segurança pública. Além do presidente Michel Temer, participaram o presidente do Senado, Renan Calheiros, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, comandantes das Forças Armadas, o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, além de ministros de Estado. Nós temos propostas no âmbito do Legislativo, do Judiciário, do Executivo e da Procuradoria-Geral da República, abrangendo temas como drogas, armas, fronteiras, crimes, processos, Código Penal e assim por diante. Isso, de fato, com a integração de estados e municípios, vai significar um autêntico mutirão contra a violência, contra a insegurança, a favor da paz e da tranquilidade, como é o desejo de todos os brasileiros. O presidente Michel Temer disse que a reunião foi produtiva e realizada em clima de harmonia absoluta. Segundo ele, encontros desse tipo serão realizados periodicamente e também serão realizados encontros com secretários estaduais de segurança e governadores. Os três poderes terão uma atuação muito significativa, muito expressiva. Faltava, digamos assim, uma unidade de ação que pudesse fazer com que todos trabalhassem juntos. E uma disposição extraordinária dos três poderes, do procurador-geral da República, de todos envolvidos com essa matéria, no sentido de que nós não pararemos na reunião de hoje. Um dos temas destacados pelo presidente foi o sistema penitenciário brasileiro. O Supremo já decidiu que as verbas do fundo penitenciário devem ser utilizadas plenamente, ou seja, não podem ser contingenciadas. E nós deliberamos, já para este ano, a aplicação na área de equipamentos da polícia, seja nacional, da Força Nacional, seja dos estados, nós já liberamos 778 milhões. E o fundo de segurança pública também será utilizado para o aprimoramento e a construção de penitenciários.